Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem capa para caderneta de vacinação para meninos, se vocês querem aprender vem comigo. Para começar gente, vocês vão precisar de um EVA com 33 centímetros por 22,5 e mais dois pedaços de EVA com 22,5 por 11. Aí você vai pegar esses dois pedacinhos que você cortou e vai colar dessa forma que eu estou fazendo no vídeo. Bem, depois de colar vai ficar assim, vocês estão vendo que está bem fixozinho. Aí agora vocês vão pegar essa coroa e vão colar aqui na frente. O molde da coroa vai estar na descrição do vídeo, tá bom pessoal? Agora você vai pegar um pedaço de EVA com 40 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura e vai colar ele no meio. Então, vamos lá. Aí agora você vai pegar um outro pedaço de EVA com 5 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura. Bem gente, agora você vai pegar um outro pedaço de EVA e vai fazer ele tipo um bolsinho. E ele vai ter 10 centímetros de largura e 12 de comprimento e depois você vai fazer mais dois bolsinhos. E cada um vai ter 8 centímetros de comprimento e 8 de largura. E você vai colar no outro lado. Depois de colados, eles vão ficar dessa forma aqui. Aí gente, eu fiz essas letras em EVA também. Que eu vou deixar o molde na descrição do vídeo. Aí você vai colar ele aqui na parte da frente, o nome que você quiser, tá bom gente? Eu vou deixar o vídeo. Eu vou deixar o vídeo. E depois de coladinho aqui na frente, vai ficar dessa forma aqui e eu vou mostrar pra vocês como que fica com a caderneta, gente. Porque as vezes fazemos vídeos e não mostramos como que fica direitinho. Pra vocês verem que fica super legal. Cabe a caderneta direitinho dentro da capa. E é bem fácil de fazer essa capinha também, né gente? E tá aí gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijoca. Tchau, tchau.